E do que a gente está falando de prevenção e perdas? Tem dois pontos, acho que talvez na mesma pergunta você consiga até elucidar isso para a gente. Do que a gente está falando quando a gente fala de prevenção e perdas? E segundo, qual é o nível de maturidade que as empresas aqui no Brasil estão com relação a isso? Quando a gente fala de perdas, conceitualmente, a gente fala que perda é todo e qualquer efeito que reduza de forma direta e indireta o lucro da empresa. Então isso, quando a gente olha o que, e isso linkado à tua pergunta da maturidade, quando a gente olha o mercado hoje, ele majoritariamente olha um dos oito tipos de perda que existe, que é a perda de estoque. Porque é aquela que está mais visível, você vê ali o produto que é numa loja, ele é furtado, ou você vê uma carga que é roubada, ou você vê um hortifruti, um produto pericível que ele vence depois de X dias exposto ali na área de vendas. Ou seja, é dinheiro que o dono da empresa colocou em forma de estoque, esperava que aquele estoque virasse dinheiro para entrar no caixa dele e no fim ele não vira nada disso. Então é muito mais latente e por isso que o varejo é mais maduro nesse sentido. O tema prevenção de perdas vem muito forte do varejo, entrou muito forte no Brasil com o Walmart, quando ele lá na década de 80 veio, abriu a sua primeira ultra mega loja ali na região de Osasco, enfim, que os caras trouxeram de tudo, inclusive tinha canoa lá dentro, tinha coisas que não tinham nada a ver com mix de produtos, enfim. Depende, depende, quando chove aqui em São Paulo, hein, cara, pode não ser tão ruim. Acho que eles estavam sendo visionários. Mas esses grandes, as multinacionais trouxeram o conceito. Quando a gente olha as grandes empresas, as listadas em bolsa, ou aquelas que não são listadas, mas que tem um tamanho mais representativo, essas já tem uma área estruturada, minimamente funcionando e que realmente consegue trazer resultados. Quando você olha do médio para o pequeno e para o microempreendedor, a maturidade é baixíssima. Inclusive existe aí um, quando você fala polêmica, a primeira que a gente sempre discute é é prevenção de perdas ou segurança? Sim. Porque são áreas que trabalham juntas, mas que tem finalidades. As correlatas, né? É, tem sinergia, tudo, mas são diferentes. Então, muita gente acha que a segurança é a prevenção de perdas, mas não é. E aí vai crescendo achando que o escopo de segurança vai entrar na atividade fim da prevenção de perdas. Mas não. A prevenção de perdas é uma área de processos, é uma área de inteligência e inovação, é uma área de governança dentro do negócio. Então, aí quando a gente fala em maturidade olhando o varejo, né? Então, os grandes estão ok, médio e pequeno para baixo, não. Quando a gente vai para a indústria, porque muita gente fala, ah, mas isso só existe no varejo? Não, existem outros segmentos. Quando a gente vai para a indústria, você tem o conceito de prevenção de perdas, quando a gente fala de qualidade total. É muito parecido com a prevenção de perdas. Mas, de novo, só voltar da produção. Só voltar da produto acabado, insumo, proteção daquele item. Então, grandes empresas têm, mas também têm minimamente. Então, inclusive, a indústria é um setor que vem crescendo muito na aplicação da prevenção de perdas, porque o olhar para a eficiência aumentou muito. Por mais que a gente fale que a indústria tem toyotismo, kanban, kaizen, etc. A prevenção de perdas, ela vem como uma área que olha para tudo isso, mas olha de uma forma mais ampla. Então, quando a gente vai fazer essa mensuração de maturidade, Eric, tem um ponto importante. Ah, eu sou maduro, mas eu só trabalho perda de estoque. E aí, a gente tem no nosso método, que a gente lançou, inclusive, no ano passado, que a gente chama de perdas 360 graus. Ou seja, olhando o todo. E a gente diz que é o seguinte, uma empresa pode ser afetada na sua linha final ou no seu desempenho geral pela perda de estoque, que a gente já falou. Pela perda financeira, é um outro tipo de perda. Está lá na área de finanças mesmo, de contas a pagar, contas a receber. Quando uma área paga, sei lá, uma conta em atraso, aqueles juros é uma perda. Pensa você, pessoa jurídica, pessoa física, deixando de pagar a conta de luz, e aí vem lá cinco, seis reais de juros. É um dinheiro que você não estava prevendo gastar e que você vai tirar do teu orçamento. Perda. Então, pega uma empresa que, às vezes, existe, deixa de pagar uma conta de dois milhões de reais. Juros em cima de dois milhões de reais e alguns milhares de reais. Então, como que se olha isso? Então, a perda financeira. A perda administrativa, que é a mais comum. Ah, poxa, energia elétrica. Água. Telefone. Contas de uso comum. A perda comercial, quando a gente vai entrar, por exemplo, em estudo de margem. Nunca ninguém leva em consideração isso. Não, não leva. Não tem, por exemplo, uma política de alçadas para desconto de duplicata, ou para desconto a clientes. Então, o Eric é o vendedor A e eu sou o vendedor B. Eu aplico a política que eu quero e você aplica a política que você quer. E, no fim das contas, a empresa não tem uma política guarda-chuva que fala, não, Eric, vocês dois vão fazer dessa forma. Isso em grandes empresas parece meio óbvio de falar que existe. Mas, do médio para baixo, a confiança está na pessoa, não está no processo. E aí, quando você coloca na mesa e fala, não, vamos contabilizar isso. Peraí, o Eric deu 10% de desconto e o Anderson deu 20%. Esses 10% a mais, cara, não precisava ter sido dado. Só que aí que você soma de todos os 50 vendedores que você tem, o quanto você poderia ter de receita a mais e que foi para perda. Um simples exemplo. Mas, aproveitando que você estava falando, o departamento de prevenção de perdas me parece um departamento que engloba muitas disciplinas, inclusive. Justo. Ele é cross-funcional e a melhor boa prática é que ele seja um departamento independente. Ligado à presidência, esse é o melhor modelo. Como se fosse uma área de auditoria, de compliance. Sim. Fica ligado aqui. Na prática, ainda não acontece muito dessa forma. Então, ele fica ligado, sei lá, a um CFO. Mas é o cara que tem o olhar financeiro. Então, ele acaba tendo essa independência. Mas, por exemplo, quando a prevenção de perdas tem que auditar o próprio área financeira, como é que ela vai se comportar? Pois é. Então, tem alguns tons de cinza que, culturalmente, a gente ainda está ajustando. Mas ela, sim, é uma área cross-funcional, porque ela atua horizontalmente com todo mundo e ela atua verticalmente em todas as áreas, olhando todos os tipos de perda. Por isso que eu falei, está olhando só perda de estoque e tomar duro? Não, não está. Se você não está olhando os outros sete tipos de perda, você não está maduro. Aí, a gente está na perda comercial, vai para a perda de produtividade. Retrabalho, empresa que não tem processo escrito. Ah, mas isso existe? É o que mais tem. Chega numa empresa e ela queria ver os processos escritos de recebimento de mercadorias. Sem dúvida. Ah, não tem. Ou se tem, pode até ter. Mas aí você tem lá. Vou usar o exemplo do varejo que é de melhor entendimento. Loja A, loja B, na mesma rua. Executam o mesmo processo, tem o mesmo processo, mas executam de forma diferente. Então, isso vai gerar algum tipo de perda. Esse cara leva uma hora para fazer o recebimento de mil itens, e esse cara leva duas para fazer o recebimento dos mesmos mil itens. Porque ele acha que tem que fazer de um outro jeito. Ah, esse negócio de norma da empresa, deixa para lá. Então, entra um pouco em cima dessa questão. Aí tem a perda de produtividade. Aí vai ter a perda legal. De legal não tem nada. É uma perda voltada para o ambiente jurídico. Que é o quê? Processos. Trabalhistas. Trabalhistas, fornecedores, clientes. Sites de reclamação. O que isso gera de processo em uma empresa que ela não consegue nem mensurar? Sim. Para você ter uma ideia. Vou dar um exemplo simples. Permissões de funcionamento. Tem empresa que não olha para isso. Só vai olhar quando o Eric lá, fiscal da prefeitura, bate na porta e fala, cadê o alvará de funcionamento? Aí eu não tenho. Multa, fecha a porta, autuado. Cara, aí eu vou pular para a última? Porque aí, chega lá na tua loja, no teu estabelecimento, você não tem uma licença de funcionamento. Fecha a tua porta. Passa alguém na rua e fala, a loja do Eric está fechada. Tira uma foto. Loja do Eric fechada. O que será que aconteceu? Vai para o Instagram, vai para o Twitter, vai para onde? A gente entra em uma outra perda que a gente adicionou recentemente no método, que é a perda de imagem. Que originou-se de uma perda legal. Ou, por exemplo, um assédio moral dentro da tua empresa. Tem a perda legal e tem a perda de imagem. Olha como isso vai abrindo um leque de perdas que impactam de forma muito grande. E tem a perda que está muito dentro do business de vocês, de certa forma, que é a perda de dados. Sequestro de dados, sequestro de informações, LGPD, acesso a imagens, não sei o que lá. Olha, hoje, grande parte do dinheiro não está no banco, está nas informações das empresas. Cada vez mais as empresas querem conhecer mais o cliente. E a informação do cliente é ouro para quem quer fazer coisa errada. Então, o hacker, quando vai buscar um banco de dados, e a gente viu casos recentes de empresas grandes, vazou dados de empresa XPTO. O que ele faz com aquilo? Ele pega aquele dado, vende no mercado negro, na Dark Web, ou cria cartões clonados e começa a fazer compra. Então, de novo, olha essas perdas 360, vamos ser bem simplistas? Se cada um desses itens representasse 1% de perda da empresa, 1%. 1% para a perda de estoque, soma os 8 tipos de perda, você tem 8% de perda no seu business. Que pode significar coisa para caramba. Quantas empresas deixam mais de dois dígitos no EBITDA hoje ou na última linha? Sim.